Fala galera, medonha, bem vindos ao meu canal e mais um vídeo de The Little Nightmares. Galera, se você gosta de The Little Nightmares e quer ver mais vídeo, deixa o like. Deixa o like porque é assim que eu vou saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Assim como eu trago de Outlast, The Forest e vários outros jogos aqui no canal. Tem um bug no jogo, no final do jogo, quando a gente morre, antes do Roger, o nosso amigo zelador, nos pegar, a gente pode cair, a gente pula lá de cima e morre. E quando a gente volta, a gente consegue ver a vovó sentada na sua cadeirinha. E aí assim, eu fiz um experimento, comecei a empurrar aquela tabu para chegar perto dela, para ver se ela ativava, me matava, alguma coisa do tipo. Mas aparentemente não, aparentemente ela ficou completamente parada, sem fazer nada. Então eu posso ir lá, posso iluminar ela, posso brincar, posso fazer o que eu quiser ali que está de boa, né? Ô vovó, hein? Vovó é muito gente boa. E aí eu começo a fazer, claro que a gente está falando de bugs, né pessoal? Mas eu começo a fazer algumas viagens na minha cabeça. Será que a gente teria que matar a vovó no jogo? Será que a gente tinha que matar ou será que a gente matou porque era o mais fácil? É, eu vou responder nesse vídeo aí logo na sequência. Mas dá uma olhada, galera. Estou iluminando aqui a vovó, vocês podem dar uma olhada nela. É, é claro, né? Que eu não ativou a animação dela, então está praticamente um boneco aqui. Mas dá para ver que é extremamente bizarra, ela é bem grande. E a gente pode ver comparado com os outros personagens que existem aqui no Demol. Na verdade ela não serve para nada, né? Porque os outros cozinham, comandam, fazem alguma coisa quando as crianças. E ela aqui está completamente largada aqui, nesse fundo do poço, literalmente, né? Então o fundo do navio, vamos dizer assim, que vai ficar um pouquinho mais bonito. Então assim, dá para ver a vovó, quem quiser só morrer no final, voltar e ver, não tem problema nenhum. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês muito curiosa, e que eu não sei se alguns de vocês tiverem pensado nisso. Se, eu vou responder a pergunta. Dá para passar, dá para terminar o jogo sem matar a vovó? Dá, galera. Dá para fazer isso sim. E não era nem difícil, era bem fácil na verdade. Então não sei se a vovó deveria ter morrido ou não. Pela lógica sim, né? Mas enfim, vamos mostrar aí, pelo menos, como concluir o final do jogo de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui eu estou subindo então para a gente, né? Teoricamente, derrubar a TV e matar a vovó. Mas não precisa, a gente coloca uma tábua ali. Caraca, né? Eu sou muito ruim, vocês podem ver. Mas enfim, eu sempre gravo a minha habilidade. E a gente pula, e já era. A vovó está viva, galera. Não precisa matar a vovó. Agora sim, se ela deveria ter morrido, muito provavelmente sim. Isso é um bug, talvez. Pelo menos, de mais uma maneira de a gente terminar essa parte aqui. Se eu voltar aqui, ela vai estar viva, ela vai estar ali, ela vai me matar. Porque afinal de contas, ela não morreu. Então assim, nós conseguimos então passar dessa parte de uma maneira alternativa. E eu vou mostrar, porque eu tenho certeza que alguém vai me perguntar. Crash, existe algum final alternativo? Muda alguma coisa agora que ela está viva? Não, pessoal. Não muda nada, na verdade. O final é absolutamente o mesmo. Até já tentei assim, dar uns pulos ali. Tentar correr aí do zelador aí. Não funciona, galera. O braço dele é grande mesmo. E olha, não tem choro. Quando ele pega, já era, né? A gente vai parar dentro da jaula. Certo, galera. Então, de novo, novamente. Se curtiu, compartilha com os amigos. Pessoal, ajuda a divulgar o canal, por favor. E me dá um feedback se você gosta desse tipo de vídeo ou não. Porque muitos de vocês me digam, sim, crédito. Continua, continua. Mas o feedback não é tão grande assim como são as visualizações, por exemplo. Certo, galera? Então, se curtiu, deixa aquele like para me ajudar. Deixa um comentário o que achou desse vídeo. O que está achando da série aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí